Minha mãe, eu canto à noite Porque o dia é o castigo igual E é no silêncio das coisas Que eu encontro a falsa amiga E é no silêncio das coisas Que eu encontro a falsa amiga Minha mãe, eu grito à noite Como um barco que se afasta E naufraga no mar alto Algo é da onda mais caixa E naufraga no mar alto Algo é da onda mais caixa Porque as palavras da vida Já não ganham em outro mundo Porque as palavras da vida Já não ganham em outro mundo Minha mãe, o que fizeste O que fez o teu amor Naquela hora tardia Ei, que me pariste em dor Naquela hora tardia Ei, que me pariste em dor Por isso sou este canto Minha mãe, então me dói Que visto a noite em meu corpo Sem destino, mas com fome O que fizeste O que fiz para noite em meu corpo Sem destino, mas com fome